BBB 24, Davi surpreende ao entrar no confessionário enquanto Isa busca conforto no sofá. No mais recente episódio do Big Brother Brasil 24, os ânimos continuam a fervilhar na casa mais vigiada do país. Desta vez, os holocotes se juntaram para dois participantes de diferentes tintos, mas igualmente marcantes. Davi, conhecido por sua reserva e introspecção, surpreendeu os telespectadores ao adentrar o confessionário durante a madrugada. O gesto, que geralmente é reservado para momentos de confissão ou reflexão última dos participantes, deixou os colegas de confinamento e os espectadores curiosos sobre o que estaria passando pela mente do participante. Enquanto isso, em outro ponto da casa, Isa foi flagrada em um momento de introspecção no sofá da sala. Enquanto os demais participantes aproveitavam a noite agitada na casa, a jovem optou por um momento de recolhimento, demonstrando sua busca por parte interior em meio à intensidade de confinamento. O contraste entre as duas cenas não passou despercebido pelos fãs do programa, que especulam sobre os possíveis desdobramentos desses momentos de introspecção dos participantes. Será que Davi está planejando alguma estratégia de jogo? Ou Isa está enfrentando alguma questão emocional? As respostas só serão reveladas ao longo dos próximos episódios do BBB 24, mantendo a audiência ávida por mais surpresas e reviravoltas dentro da casa mais vigiada do Brasil.